Obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar a Vossa Excelência, nobres pares aqui presentes, que nos acompanham pelas redes sociais, pela rede Câmara, público presente. Hoje estamos aqui debatendo um PL muito importante, o 332 de 2023, que trata-se da ampliação do perímetro de incentivos para o centro da cidade de São Paulo, e quando eu ouvi aqui atentamente as falas anteriores, me fez lembrar um pouco o que fala sempre aqui nessa tribuna o nobre vereador Fábio Riva, líder do governo, quando ele fala que a gente não pode olhar simplesmente para a letra fria da lei. A gente fala em incentivo ou de renúncias, como foi falado aqui. Precisamos olhar para esses números como incentivo e investimento para o centro da cidade de São Paulo, Coronel Salles, para trazermos de volta o pequeno, o grande, o médio, o empresário, os empreendedores. Precisamos fomentar a instalação de atividades na região central, na área cultural, na área econômica, na área artística, precisamos ocupar o centro da cidade de São Paulo, Joana Nias, precisamos ocupar o centro diuturnamente. Essa revitalização central, ela se faz necessária. A gente não precisa aqui ficar falando apenas dos números, porque os números não retratam a realidade por trás da necessidade da aprovação desse PL para o centro. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito Ricardo Nunes pela iniciativa, parabenizar aqui, principalmente o que foi dito pelo líder do governo, teremos duas audiências públicas com possibilidade real de um debate profundo sobre o tema, possibilidade real de apontarmos todos os benefícios que serão trazidos para o centro da cidade de São Paulo após a aprovação do PL 332 de 2023. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhoras vereadores, quero aqui fazer um encaminhamento e já antecipar meu voto favoravelmente ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente.